Hoje lhes trago a lista mais complexa de animes já feitos, provavelmente animes que você assistiu e não entendeu nada do final. Se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou de Fuzari com mais um vídeo pra vocês hoje trazendo 5 animes que ninguém entendeu nada. Assistiram, reassistiram, foram pesquisar na internet o que aconteceu no final e mesmo assim saíram sem entender nada. Mas é lógico, antes de eu falar, é novo no canal, se inscreve, já é inscrito, manda um like e ajuda o canal. Então trazendo a lista desses animes, se vocês gostarem, se vocês quiserem, talvez eu faça vídeos explicando o final de cada um desses animes e de diversos outros. Porque tem muitas obras que são interpretativas, muitas obras que envolvem coisas filosóficas, coisas sobre a vida, coisas bem complicadas de se entender que muitas vezes a gente não entende nada. Você assiste todo o anime lá, 24 episódios, termina e fala, puta, perdi o tempo da minha vida pra não entender nada dessa obra. Não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Então se vocês curtirem, eu faço uns vídeos aí explicando o final de cada uma dessas obras. Que nem eu entendi direito, então vou ter que pesquisar como é que foi o final pra fazer pra vocês. Então começarei com o Serial Lens, dirigido por Ryutaro Nakamura. Com apenas 3 episódios, pode ser considerado um anime de vanguarda, influenciado por diversos temas filosóficos. Já começa complicado por aí, né? Abordando temas como realidade, identidade, comunicação e até mesmo o próprio Deus. Esse foi um dos animes mais complicados que a galera já assistiu. E que muitas pessoas falam que Len é uma obra de arte, mas que no final não entenderam nada desse anime. A série se foca em Len Wakura, uma jovem que mora nos subúrbios do Japão. E sua introdução ao Aired, que é um sistema de comunicação muito similar à internet. Len vive uma vida muito solitária, mora com a sua família, mas ela é bem solitária. E a primeira agitação de sua vida acontece quando ela descobre que as suas colegas da escola receberam um e-mail misterioso de uma garota chamada Shiza Yomoda. Uma garota da escola que se suicidou. Exatamente, receberam um e-mail de uma garota que se suicidou. E quando Len chega em casa pra ler esse e-mail, Shiza conta a ela, em tempo real, que não está morta. Que apenas abandonou a sua carne e transcendeu. Diz que encontrou o próprio Deus na Wired. Então, a parte disso, Len é compelida aos impulsos que levam, cada vez mais profundamente, a Red Wired em seus próprios pensamentos. Então, Serial Experiments Len é um anime bem complexo. Ele aborda muitas coisas da filosofia, história da computação, literatura, o próprio cyberpunk, ordens místicas, hermetismo, alquimia e, claro, teorias da conspiração. Tudo isso em apenas 13 episódios. Foi assunto de diversos artigos acadêmicos, tendo trazido para o público um tema bem inovador na sua época. E ganhando a fama de ser um dos maiores sucessos no seu segmento, ao lado de Akira e New Genesis Evangelion. Que, por sinal, é o anime que eu vou falar agora, o segundo anime, New Genesis Evangelion. Dirigido por Hideaki Anno com 26 episódios, Evangelion é uma série pós-apocalíptica que gira em torno de uma organização paramilitar chamada NERVE. Essa organização foi criada para combater seres monstruosos gigantescos chamados anjos. Para combater esses monstros, a NERVE utiliza seres gigantes, conhecido como unidade evangélica, que são robôs gigantes. E estes seres são controlados por adolescentes que, por mero acaso, nasceram no mesmo ano do segundo impacto, que é o nome dado a toda a destruição que foi causada. Esse segundo impacto foi o que causou essa era pós-apocalíptica e a vinda desses anjos. Então, com isso, esses adolescentes batalham contra os anjos e tentam evitar o terceiro impacto, que seria uma nova catástrofe que aconteceria no mundo. Mais uma série que todo mundo assistiu, ninguém entendeu. Final bem complexo, principalmente se você assistiu o anime. Possui diversos simbolismos e diversos temas religiosos inclusos na história. Inclui imagens da Kabbalah, Cristianismo, Judaísmo, Shintoísmo. Um final muito louco que quase ninguém entendeu, inclusive você. O terceiro é Páprica, um filme de 90 minutos lançado em 2006, adaptado do livro do escritor Yasutaka Tsutsui. O mesmo nome do livro, é o mesmo nome do filme, Páprica. E foi dirigido pelo lendário Satoshi Kon, que fez diversas obras muito boas, bem incríveis. No futuro próximo, é inventado um aparelho conhecido como DC Mini, que torna possível o acesso aos sonhos das pessoas. E com esse aparelho, a doutora Atsuka Shiba desenvolve um trabalho psiquiátrico revolucionário a partir desse aparelho. Mas antes do DC Mini ser sancionado pelo governo, ele é roubado. E vários dos pesquisadores do laboratório começam a enlouquecer e a sonhar em estado de vigília. Então, a doutora Atsuka assume sua forma, seu alter ego, conhecido como Páprica, que é a bela detetive dos sonhos. Mergulhando assim no mundo do inconsciente, tentando descobrir quem está por trás de toda essa tragédia. Geralmente, tudo que envolve a mente das pessoas ou sonhos tem uma grande complexidade de entendimento. Daria um exemplo aqui de um filme que foi estrelado pelo Leonardo DiCaprio, que se chama Origem. Que conta basicamente a história de se implantar ideias através dos sonhos. Um filme muito legal, muito bom, mas que provavelmente você só vai entender se você reassistir ele pela segunda vez. Numa primeira passada, você vai ficar boiando, não vai entender muita coisa. Na segunda, você entende. Páprica não foge muito disso. Lembre-se, você está entrando no sonho das pessoas e pode ter coisas muito malucas. Mais um filme que muita gente assistiu e não entendeu nada. Apesar da animação ser lindíssima, ser incrível, o final é muito interpretativo. E o próximo, Ergoprox de Chukomurasi com 23 episódios. A história começa numa cidade futurista chamada Rondo. Construída para a proteção dos cidadãos após, claro, o apocalipse ambiental global. E nessa utopia, humanos e autohaves, que são robôs, coexistem pacificamente. Mas, logicamente, em um ambiente de total controle em cima desses autohaves. Acontece que uma série de assassinatos que são cometidos pelos robôs autohaves, começa a acontecer. Esses robôs ficam descontrolados após serem infectados por um vírus chamado Kogito. E esse vírus faz com que os robôs adquiram consciência própria. E isso começa a afetar o equilíbrio de ordem social da cidade. Enquanto isso, nos bastidores, o governo vem fazendo experimentos secretos com uma nova forma de vida chamada Proxy. Acredita-se que os Proxys, descritos como semideuses ou próprios deuses, são a chave para a salvação da humanidade. Então, o interessante é que nesse anime, os humanos são gerados em úteros artificiais. E cada pessoa nasce com pré-determinação do que vai fazer. Mais uma forma de controle do que uma necessidade absoluta. De tal maneira que quando uma pessoa nova é gerada, ela é gerada para cumprir um propósito específico. E os robôs que eram simples ferramentas dos humanos após serem infectados por esse vírus, começam a se aventurar na busca do seu eu verdadeiro. E eles têm que decidir se foi o vírus que infectou eles, que criou a sua identidade, ou foi toda a sua jornada que eles ganharam, que eles despertaram isso. E essa questão representa o nosso próprio debate. Será que nos tornamos quem somos por causa do meio que vivemos? Ou é uma coisa inerente a nós? Uma experiência com certeza profunda, complicada e bem filosófica. Eu tenho certeza que muita gente assistiu também e não entendeu, não conseguiu captar ali mais ou menos o que era a mensagem que o anime tentava te passar. Por último, Perfect Blue, mais um filme de 85 minutos também dirigido pelo lendário Satoshi Kon. Esse sim, um verdadeiro nó cerebral, um baita de um suspense psicológico. Em Perfect Blue conhecemos Mima Kirigoi, que é membro de uma banda de pop lá do Japão, do J-pop, conhecida como Shang. E ela decide deixar a banda e se dedicar à sua carreira de atriz. Acontece que alguns fãs ficam bem descontentes com a mudança da carreira de Mima e não queriam que ela deixasse de ser uma idol. E aí que é a fagulha, conforme avança em sua nova carreira, Mima mergulha em um intenso drama psicológico, o qual fantasia e realidade se chocam, se confunde, colocando em xeque e em dúvida toda a sua ética moral. Perfect Blue tem uma grande influência em dois filmes famosos americanos, que é Reiki En para o Sonho e O Cisne Negro. Em Cisne Negro, há diversas semelhanças entre a personagem principal de Perfect Blue e a personagem principal de Cisne Negro. E acontece que a pressão é tanta sobre a protagonista que acaba por confundir até mesmo você. O espectador acaba não sabendo se o que vê agora é real ou fruto da imaginação da nossa querida protagonista. Uma sacada bem sensacional, bem legal, porém bem complicada. Então, além de ser os cinco animes mais complexos, mais difíceis de você entender o final, talvez seria uma lista para os cinco animes que você precisa assistir duas vezes para entender. Então, se vocês curtiram, se vocês quiserem, eu faço um vídeo explicando de cada obra. Na verdade, qualquer anime, que tem diversos animes também que são bem simples, mas chega no final, dá aquele plot twist que você acaba não entendendo nada. Talvez eu comece a abordar essas obras dessa forma. Eu quero fazer um vídeo, por exemplo, de Evangelho. Todo mundo já falou o que tinha para falar. Então, eu estou pensando em fazer um vídeo explicando o final de Evangelho. Acho que seria mais interessante, mais legal, mas claro, só se vocês quiserem que eu faça. Então é isso, galera. Para você, qual foi o anime que você não entendeu nada do final? Deixa nos comentários aí. Vou pegando, vou juntando, faço uma nova lista. Mas deixe nos comentários. Se algum dessa lista você entendeu o final, pode deixar nos comentários. Apenas coloque lá que tem spoiler da Trampa. A galera não lê, pula. Quem não assistiu, também não fica pegando spoiler aleatório. Então, se você entendeu o final, pode deixar nos comentários. Apenas coloca lá um spoiler bem grandão, antes de começar a contar o que você achou do final. E mande as obras que você também não entendeu nada. Então é isso. Se curtiu, manda um like, compartilha com os amigos. Espero que vocês tenham gostado. Mas por hoje é só. Obrigado por assistir. Até mais e fui.